A você e o Rodrigo, sabe o que são de Júnior? É quase uma pessoa só, você e o Rodrigo já são quase uma pessoa... Tipo o Pepenha, né? É, você já são quase uma pessoa só, entendeu? Quando a gente faz o que gosta, a gente ainda encontra um parceiro que tá aí no celular. Você fala muito no olhar. Tringa a cabeça. Eu adoro quando você faz isso. Meu parceiro! Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a nossa parceria. E é claro, a gente se beija, porque sou eu, o Rodrigo, é ela, a Juliana. Ju, eu beijo a mim, eu beijo a mim. Aê! Tecnicamente? O interessante é que o casal se diverte mais quando eles estão juntos. Eu acho que é isso que deu o diferencial para vocês serem. Acho que a gente tava muito íntimo um do outro. Então não tinha pudor, não tinha nada disso, não tinha vergonha. Então você percebeu um beijo, eu te volar a maquina que é muito bacana. Primeiro adoro muito a garra que ela tem, o respeito que ela tem por trabalho dela. Ai, tchau. Eu sou o máximo. Isso é o mais importante, eu admiro muito isso nela. Dela ter essa seriedade aqui dentro. E ser feliz no que ela faz. Eu acho que isso passa muito em cena. Admiro no Rodrigo as minhas coisas que ele falou antes que ela tome. Essa alegria de viver tá sempre de bom humor. Eu acho que isso só puxa a gente pra cima, viu? E é uma pessoa maravilhosa. Então o Rodrigo é minha China. E ele me chama de Xole. De Xoleana. A gente se diverte muito, eu acho que... A gente se diverte muito, eu acho que... E espero continuar trabalhando e tendo você na minha vida sempre. Obrigada pela parceria de sempre. Eu sei que posso contar com você e você pode contar comigo também. Minha fonteiro. Obrigada pela parceria... Eu quero te beber. Amém.